Sou fã do Eleomar Coelho. Com excelência, é o último. Fique à vontade. Deputado Jânio Mendes, deputado Luiz Paulo, deputado Eleomar Coelho, dizer que nós sabíamos da dificuldade, deputado Jânio, que teríamos nessa votação. Fizemos a boa batalha, apresentamos emendas, apresentamos o debate no Colégio de Líderes, fizemos isso aqui no plenário. O que não dá é para atitudes, deputado Luiz Paulo. Como essa a gente acabou de ver aqui na internet. Os deputados do governo, da base do governo, que vieram para cá, que defenderam o aumento da alíquota, aumentando de 11% para 14%, vão para a internet e fazem uma postagem, honestamente, é patético. É patético. Dizendo os deputados que votaram contra os servidores. O primeiro nome da lista é o meu. Primeiro nome da lista é o meu. Depois vem de todos os outros da oposição que votaram contra o aumento. O que eles estão chamando na internet de ter votado contra o servidor é a gente ter votado contra o aumento da alíquota, da previdência, que sobe para 14%, o mesmo servidor que não está recebendo o 13º, que não recebe o salário. Então, isso sim, deputado Luiz Paulo, é covardia. Isso sim é covardia. Porque teve um debate sobre covardia aqui. Tem deputado que nasceu para ser capacho. Capacho é aquele negócio imundo que fica no chão, que você pisa em cima. Tem deputado que nasceu para ser isso. O seu mandato é um grande capacho dos caciques que mandam nesses deputados. Ainda bem que nem todo mundo é assim. Nós fizemos para cá e nós fizemos o enfrentamento. Esse governo pesão não tem mais condição de existir. Não tem mais moral. O Cabral está preso e ontem ele virou réu pela nona vez. A capa do jornal Extra de hoje está dizendo que o Estado e a população estão amíngua por causa da fortuna construída pela corrupção do líder maior do PMDB. É por isso que não sobrou dinheiro para nada na educação e na saúde. Porque é um bando, é um bando que governa esse Estado do Rio há 10 anos. E esse bando tem maioria aqui dentro da Assembleia Legislativa. São covardes. Aí vão para a internet para tentar mudar o jogo, para fazer esse jogo baixo. Não assinam, porque não tem coragem de assinar. Vem para o debate. Eu quero dizer o seguinte, eu nunca fiz isso, mas vou fazer. Nós temos a foto do painel de quem votou a favor e quem votou contra. Daqui para frente, eu estou avisando, eu vou postar. Mas eu estou avisando o que eu vou fazer. E eu não vou fazer de forma anônima, como esse monte de vagabundo fez, não. Eu vou fazer, eu vou dizer nas redes sociais quem votou contra e quem votou... Porque é uma satisfação pública saber quem votou contra e quem votou a favor. Não estou fazendo, agora quem vai fazer sou eu. Mas eu estou dizendo o que eu vou fazer. Vou divulgar o nome de quem votou contra os servidores. Porque é direito do servidor saber quem vai lá fora e fala uma coisa e quem chega aqui dentro faz outra. Não tem jeito, deputado Jânio Mendes. Onde tem PMDB, tem bomba explodindo. O que está acontecendo em Brasília agora é muito grave. É muito grave. E está aqui, o governo Michel Temer, aliado do seu Sérgio Cabral e aliado do Pezão, que não foi eleito. Que não foi eleito. O governo Michel Temer acabou de fazer um ato. Isso aqui é muito grave. Nós temos história, nós temos memória. E não temos saudade dos tempos sombrios, onde o exército era chamado para garantir lei e ordem. Nessa democracia combalida e ameaçada, um presidente golpista convoca o exército para defender lei e ordem. Está aqui. Isso é resultado de um governo que não tem mais moral. Que não pode mais continuar existindo. A população está toda na rua. A população está toda na rua. defendendo hoje o Fora Temer. E domingo, faço um convite à Vossa Excelência. Domingo, a gente vai estar na praia de Copacabana, a partir de 11 horas, num ato gigantesco, dizendo Fora Temer e direto aí já. Porque a gente quer Fora Temer e a gente quer Fora Pezão. Porque são governos que se assemelham a quadrilhas. Que roubaram o dinheiro público, desviaram o dinheiro público. Que faliram a saúde e a educação. Que estão aumentando a contribuição previdenciária. E esse parlamento, para funcionar, tem que ter polícia com cachorro aqui atrás desse palco aqui. Está cheio de policial do batalhão de choque com cachorro circulando pelo corredor da Assembleia Legislativa. Tem um caveirão aqui na porta. Tem grade. Tem uma tropa inteira espantando o povo enquanto aqui se vota os interesses dessas pessoas. Essa é a imagem do que ninguém quer mais. Essa é a imagem de uma democracia que faliu. Não é essa a democracia, não é esse modelo que o país quer mais. Nós queremos eleger e nós queremos a democracia garantida. Por isso que o Temer vai cair. Vai cair, vai ter eleição direta, porque a população vai para a rua exigir que o povo, não este Congresso, vote o novo presidente. Então, presidente, nós aqui defendemos o interesse popular. Nós aqui defendemos o interesse popular. Fizemos o bom e o honesto debate. E daqui para frente eu estou avisando que eu vou divulgar o nome dos deputados conforme as suas votações. Mas fizeram isso? Então daqui para frente quem vai fazer sou eu. Vamos fazer. Vamos dar nome aos bois. Já que muita gente aqui se comporta como boiada. Obrigado.